Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo De coração lá no fundo eu não entendi Tudo que fiz o que ele quis Meus braços abertos ficaram E ainda estão assim E vão continuar Até um dia Vê-lo regressar Parece sonho, mas nem a distância me engana O coração de quem ama não pode esquecer Seus passos fracos tropeçõe Seus olhos rebrilham e choram Pai, eu sei que errei, mas vim para aceitar Devita-me de novo aqui ficar Pai, só lamento que onde eu passei Vinha muito Filhos sem rumo, sem teto e carentes De amor, sem amor Que o Senhor lhes dê a mão Lhes mostre de novo o caminho Claro renascer De novo proceder Na mais perfeita e bela comunhão Mas nunca é tarde não Sai da escuridão A novo dia A novo dia Nova amanhã A mesma casa tem Portas abertas Portas abertas Pessoas abertas Pessoas certas Amigos e irmãs Mas nunca é tarde não Sai da escuridão A novo dia Nova amanhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Pessoas certas Amigos e irmãs Amigos e irmãs Ah, la, 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 me